Os 60 novos ônibus vão atender a população até a chegada dos veículos elétricos, cujo processo de licitação está temporariamente suspenso. E eles devem ampliar a frota do eixo Anhanguera. O poder público tem que controlar, fiscalizar, garantir um bom serviço. Então, nesse edital dos ônibus elétricos, todos os ônibus já vêm com manutenção garantida pelo fabricante. Por isso eles são alugados. Qualquer ônibus quebrar, eles têm que substituir. Tem que garantir sempre o ônibus funcionando em perfeitas condições. Então, isso foi a forma que a gente encontrou de resolver um problema e dar uma resposta mais rápida à população. A intenção é proporcionar conforto e agilidade nas viagens aos mais de 430 mil passageiros que passam pelo sistema todos os dias. E ao totalizar 110 veículos no eixo e nas linhas alimentadoras, o número de viagens diárias pode subir de 400 para quase 600. O prefeito Rogério Cruz, o governador Ronaldo Caiado e secretariado receberam os primeiros modelos dos veículos que em breve vão compor a frota. Estamos iniciando já, já entrando com esses seis novos ônibus, fazendo essa linha, dando sequência ao eixo Anhanguera. E depois, cada semana, mais ônibus novos estarão fazendo parte desse processo. Entre os ônibus entregues, alguns são articulados e com maior capacidade de passageiros. Mesmo os modelos convencionais têm maior porte e podem transportar até 102 pessoas. Todos são novos e têm ar-condicionado. A intenção é colocar seis novos ônibus por semana para circular. Agora nós vamos ter vários ônibus, ou seja, várias tipologias de frota. Nós temos um ônibus convencional, com 12 metros, esse ônibus com 14, nós temos o articulado e o biarticulado. Então são várias frotas para poder atender e atender essa demanda que hoje, dentro do eixo, cada dia que passa, ela é mais forte e crescente. Então, vamos lá.